E a melhor vibe do Brasil é a batalha dos estudantes, o que vocês querem ver? Saque! Isso não éramos nada, hoje somos relevantes, o que vocês querem ver? Saque! Eu quero ver, eu quero ver! Saque! Eu quero ver, vocês vão ver! Saque! Aê, tá dando pouco suave? Suave não, é que você quer ir com ele. Pode ir embora, é que eu não tô tendo retorno, mas com certeza desse cara cê vai ter um retorno. Por que que cê tá com a máscara de palhaço e instrumental? Se cê já é palhaço em uma edição normal? Eu não tô entendendo mais, chego aqui rimando te batendo, com certeza eu tô estruturando. Então ganha hoje, façamos assim, se cê ganha hoje vai ficar 11 a 4 pra mim? Não sei se tem razão, mas não é matemática, na didática não é canção. Muito engraçado irmão, tá ligado rimeureca, só com peruca com cabelo pois cê é careca. Foi pra Febem, ficou fudido, aqui não tá envolvido, mas cê sabe que agora você tá deprimindo. Então olha no olho que a rima que é de mensagem. Palhaços, a maquiagem na sua mente é o mal que age. A suavidade, eu fui pra Febem, agora eu te explico. É o beat do Sabota, é informação e o trafico. Sabe por que eu fui pra Febem, meu aliado? Trinta carapeios, cinco na Hilux, nessa foi forjado. Aê, como é que faz? Sinceramente truta, sabe, eu já te peço calma. Pois esse é o JP, o trap está aqui, tem escrito trap na testa e eu tenho rap na alma. Aê, como é que faz o meu parceiro? Sabe que eu vou chegando, rimando no dia inteiro. Cê fala que eu sou palhaço, pra que passa veneno. Palhaço faz todo mundo rir, então é palhaço memo. Aê, fechou? Essa aqui é a brisa, mostrando que o hip hop tá na minha camisa. Aê, cê falou que eu fui pra Febem, ganhar de mim tem que ter fé, Ben. Aê, família, vocês escutaram a sua primeira parte, entendeu? Aê, prole de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Dupre. Dupreu a zero, tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! Volta! Solta o beat! Solta o beat! Solta o beat aí, Oca! Amiga, minha cara! Solta o beat aí, Oca! Solta o beat aí, Oca! Se tiver que a mão pra cima vai ficar melhorar, eu só falo isso, vocês se sentem aqui. Vem geral, vem geral, vem geral! Oca! 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 algo! Ouca! Oca! Oca! Depois da Blunt, o que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu atrapalho o porquê! Sangue! E aí? Ei! Te vira batalha! Ei! Você quer ser eficaz, mas faça o rime, taca o fogo É o palhaço dos jogos mortais Cê se fudeu porque rap não é jogo Cê não entendeu, cê é patifaria Eu falo aqui, quem diria? Entender uma mascara não é uma fantasia O que você faz nunca vai ser poesia Eu sou o Jigsaw, sinceramente cê sabe que eu não Ei ei, demorou, 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 demorou Cê fala que eu sou o Jigsaw, sinceramente eu não guardo mágoa Racionais dizem que você é playboy Então eu vou furtar o seu Jigsaw Aê, tá tudo bem, faço freestyle cê sabe que essa é intriga P.Y. se eu bebi tanto rap da fonte que acabei ficando com dor na bexiga Cê vai ser um curto, mas não é roubo Tá ligado que você é comum Roubando tudo que tem aqui dentro Uns é um, cinco, sete, outros um, sete, um Pô, cê não tá entendendo essa parada Mas sua rima não é avançada Sem maldade cê não vai entender quando o J tá na improvisada Mas tudo bem, sabe que eu vou chegando Sabe que agora nós nunca se escondem Um, sete, um, outro, cinco, cinco Roubei a cena, vim do zero, onze Aê Sabe, meu fruta, que agora cê esperem Já que é pra falar de striga, cê apanha na briga Cê sabe que eu represo o GR Cê quer falar de onze, pensa no número onze E façamos assim Hã Porque o onze é um atrás do outro Ser precipitado que tô tentando ganhar de mim Essa aqui é a parada, mas nunca arruma nada Essa aqui é a parada Eu tô levitando Muito mais que alto, cê não tá me observando Você é só palhaço, porque aqui cê tá brincando Todo mundo que até atrás de você Sabe que agora você vira de cota É que esse cara tá cargando e andando E escorrega na sopra pra bosta Aê Tá tudo bem Sabe que agora eu vou chegando Os cara tão atrás de você É que cê tá vedendo, não é moço, tá moscando Mano, eu escorrei na bosta Tá ligado, não é precário Só que a bosta era em você Fiz esse do reggae e hoje eu tô milionário Você dá dinheiro Você não tá entendendo, mano Tá ligado que agora eu rima mesmo Porque eu dei as costas pro mundo Porque ele me deu as costas, então eu só fiz o mesmo Mas você ficou milionário, isso é hilário Sinceramente, cê sabe que eu sou verdadeiro Agora cês filmaram que esse cara é falso Que pisa nos amigos só pra ganhar dinheiro Ouuu Quem gostou das irmãs do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem voltou na cima do Dom Prey!